Então, eu diria assim que o avanço realmente nessa concepção da escala do tempo geológico aconteceu no início do século XX com a descoberta da radioatividade. Quer dizer, nós já tínhamos o conhecimento adquirido da estratigrafia, da paleontologia, das discordâncias, mas o que realmente dá um start fundamental é o fato de que com a descoberta da radioatividade, a descoberta da meia-vida entre o elemento radioativo e o seu elemento filho, o radiogênico, é possível, então, se calcular a idade de minerais e de rochas. A propósito, o nosso instituto aqui hospeda o principal laboratório de geocronologia, de datação de minerais e rochas da América do Sul. Nós temos um conjunto enorme de equipamentos que nos permitem datar materiais de bilhões de anos até materiais recentes. Esse é o campo da geocronologia. Pois bem, então, através da geocronologia, foi possível, então, datar não só minerais terrestres, hoje nós sabemos que os minerais mais antigos da Terra são minúsculos cristais de zircão, mineral silicático, que tem 4,4 bilhões de anos. Nós sabemos que os meteoritos têm 4,5 bilhões de anos, Marte tem 1,4, Lua tem 4,5, então, nós sabemos a idade de vários corpos celestes, satélites, planetas, e nós calculamos a idade do nosso planeta. A idade do nosso planeta é a idade do sistema solar, 4,56 bilhões de anos, a idade do sistema solar, da sua corte de planetas. Então, nós usamos os princípios clássicos, da química, da física, sabemos quais são as reações espontâneas que formam o elemento filho a partir de um pai. utilizamos o conceito de meia-vida, no tempo, então, os minerais, os isótopos, os elementos radiativos, decrescem em etapas de meia-vida, e com isso, através de fórmulas matemáticas, nós calculamos a idade de um mineral, e aqui vocês veem até que ponto chega o avanço tecnológico, de minutos cristais, micras. Nós podemos datar pontualmente o centro de um cristal, a borda de um cristal, e essas são as idades dos vários fragmentos, 3,790 milhões de anos, 2,818 milhões de anos, mostrando até que ponto avança a tecnologia. Esse belo prédio que vocês têm aqui na frente do Instituto, hospeda o mais moderno equipamento de hidratações existente hoje mundialmente, chama-se SHRIMP, é um equipamento que tem metade desta sala, em que a gente pode analisar esses diminutos cristais com uma precisão impressionante. Então, esses vários elementos que eu estou apresentando para vocês, que refletem, vamos dizer assim, a pujança da pesquisa do mundo científico, tem um único objetivo, ordenar a sequência dos processos geológicos, para entendermos a evolução da Terra do modo que a gente a vê hoje. Então, quais são as ferramentas que nós vamos usar? Olha, Nielsteno, estratigrafia, paleontologia, idade das rochas, comparações regionais, Hutton, Lyon, correlação global, para fazermos mapas, e tentarmos estabelecer, então, a história, a história dessa região, ou do planeta. Isso, claro, tem implicações para a evolução da vida, para a evolução da Terra, e também do universo. Nós podemos hoje estabelecer, definir os ciclos geológicos que têm diferentes durações, por exemplo, formação de montanhas, da ordem de 100 a 200 milhões de anos, ciclos geomorfológicos, erosão, menos de um milhão de anos, vida humana, décadas, erosivos, processos erosivos, centenas de anos, ondas sísmicas, segundos, minutos, então, nós podemos trabalhar com diferentes escalas, usando diferentes relógios, registros históricos, e o decaimento radioativo, vocês veem por esse slide, que o decaimento radioativo nos permite estudar uma gama enorme de processos geológicos, que vão desde a separação da América do Sul, dos continentes, até a Idade da Terra, quer dizer, é a ferramenta mais, potencialmente, interessante, para estudarmos processos geológicos. em razão de todos esses parâmetros, nós hoje temos uma escala de tempo geológico, aceita mundialmente, e que se divide em vários intervalos, do maior para o menor. O maior intervalo, nós chamamos EOM, ele vai separar grandes processos naturais geológicos na Terra. O Adeano, por exemplo, representa o inferno terrestre, representa o momento em que o nosso próprio planeta está sendo impactado por meteoritos, os mais diretos do tamanho, planetas chocando-se com o nosso planeta bebê, e com isso nós vamos crescendo o planeta. O Arqueano e o Proterozoico, que fazem parte também do Precambriano, são longos períodos em que a construção continental, a construção da crosta continental, se processa de uma maneira vertiginosa, criando grandes massas continentais, criando supercontinentes que a cada 200 milhões de anos são rompidos, abrem-se novos oceanos, e com isso outros supercontinentes são formados. E o Fanerozoico é a explosão da vida. A partir de 540 milhões de anos, a vida explode, surge no fundo do mar, e gradativamente alcança os continentes, se diversifica e aí chega até as espécies atuais. Então, E1 são as maiores divisões da escala do tempo geológico. O E1 se divide em eras, veja que o Adiano, o Arqueano e o Proterozoico nós não dividimos em eras. O Fanerozoico, por quê? Porque o Fanerozoico é mais recente, nós temos condição de definir as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica por conta da riqueza de fósseis. Aqui a deformação é tal que os fósseis presentes possivelmente foram destruídos completamente, a gente não tem esses elementos. Nós temos, claro, a geoconologia que pode nos ajudar, mas este é um Fanerozoico que nos permite chegar a um detalhamento significativo das nuances da evolução geológica, da evolução da vida e assim por diante. As eras, por sua vez, se dividem em períodos. Vocês veem aqui os principais períodos. Os nomes provêm das regiões em que eles foram descritos pela primeira vez. Carbonífero são as grandes florestas petrificadas que aconteceram nesta época aqui do Carbonífero. Logo mais nós vamos ver as idades. O Cambriano é o início da explosão da vida. Permiano, Triássico, Jurássico, dinossauros. E assim vai. Quaternário, no finalzinho do quaternário surge o ser humano, surge a espécie humana. Ao finalzinho. Então nós somos muito recentes. Nós participamos dessa evolução complexa da vida, mas somos muito recentes nessa evolução. E aqui vocês têm então o descritivo desses períodos que vêm das eras. Cambriano, 540 milhões de anos. Quaternário, 1,8 milhões de anos. Cada intervalo é marcado por camadas guias, sejam por fósseis, sejam por outras nuances da evolução geológica, permitindo datar precisamente esses intervalos que representam o desenvolvimento de plantas e animais. Cambriano, nordificiano, os grandes mares. Nós temos os primeiros peixes. Os trilobitas, daquela forma estranha que eu mostrei para vocês, dominam. Primeiros organismos de conchas aparecem aí. Os grandes mares são devonianos, silurianos, grande quantidade de peixes. os anfíbios, primeiros répteis. Extinção dos trilobitas é a adaptação, a mutação das espécies que se processa periodicamente, sejam por eventos extremos, tipo choques de meteoritos sobre o nosso planeta, seja, por exemplo, por vulcanismos excepcionais globais que inibem a luz solar e criam adaptações, ou seja, mais importante ainda, alteração ambiental por ciclos de supercontinentes. A agregação de continentes e a separação de continentes cria nichos ambientais, dizima outras espécies por conta da dificuldade de se adaptar a esses novos ambientes. O fato de a gente ter aglutinação continental numa posição equatorial são desenvolvidos desertos e com isso nós temos extinção de espécies. A presença de mares interiores vão dar outro tipo de conotação criando outro tipo de espécies. Então, não é só os eventos extremos, mas a evolução do planeta, a formação dos continentes, supercontinentes, é que vão nortear esta longa evolução biológica e vai explicar por que nós estamos aqui. Vejam, pessoal, aqui nós estamos falando de 540 milhões de anos. O planeta tem 4,5 bilhões de anos. Se nós conhecemos parte dessa história mais recente, nós conhecemos pouquíssimo do precambriano, que são os momentos iniciais do planeta. os bilhões de anos, eles estão ainda mal contados, porque nós não temos o registro fossilífero. Nós contamos apenas com aqueles elementos que vocês já estão aprendendo, discordâncias, deformações, camadas guia, mapas geológicos, mas a ciência persiste em tentar entender o seu passado, olhando a planetologia comparada e com isso tentar entender melhor a construção do nosso planeta. Aqui vocês veem também essas formas fossilíferas muito particulares dos períodos, os trilobitas, que são desse limiar do cambriano pré-cambriano, os mares devonianos, os trilobitas, suas espécies continuam e depois eles são gradativamente extintos e aqui vocês veem então que os famosos tubarões são longevos, eles começam nesse 350 milhões de anos e estão presentes até hoje nos mares de Recife, etc., assustando aí ou pegando alguns membros humanos, assim por diante, e nós, olha, nós somos perenes, não temos história, nós participamos dessa evolução, mas realmente somos, a nossa existência realmente é ínfima perante os tubarões, primeiro entre os répteis, como os crocodilos, os sapos, vejam, então realmente é algo bastante interessante esta figura. Esse slide também é algo instigante que nos mostra quanto nós progredimos em termos do conhecimento do planeta. A primeira menção é o dogma religioso, que a Terra foi criada por Deus. Hutton, nenhum vestígio do início, nem para onde nós caminhamos. Holmes, com datações, começa a chegar a milhões de anos. Peterson, em 56, data meteoritos e chega à idade da Terra, do 4, 560 milhões de anos, esse é o cálculo mais preciso que nós temos e que se compara muito bem com os meteoritos mais primitivos, com a idade da Lua. Isso está de acordo com essa ordem crono-estatigráfica do pré-cambriano até as eras mais recentes, sendo ozoico, por exemplo. Então, qual é, vamos dizer assim, a síntese do que eu estou dizendo para vocês? A síntese aqui, a tectônica global, que é o modelo que nós adotamos hoje, ela explica de maneira muito razoável a evolução das espécies, explica, se suporta do desenvolvimento da geologia que vem desde o século 19, e mais, o avanço tecnológico, as modelagens que nós fazemos hoje, nos permitem testar a tectônica global. o modelo é testado, muito testado, e ele se sustenta. É assim que funciona a ciência. Criamos modelos e esses modelos são testados e se não são sustentados, outros modelos são identificados. Para onde está indo agora a ciência sobre o entendimento do planeta? Modelos computacionais. modelos de como funcionam as células convectivas do manto? Em que profundidade isto ocorre no manto? Ocorre lá desde a camada D entre o núcleo e o manto inferior? Ou são células pequenas no nível superior do manto? Aparentemente os dois modelos convectivos funcionam nas situações que nós temos estudado. estamos continuando o avanço tecnológico avançando na comparação com outros planetas e estamos cada vez mais adentrando na modelagem computacional. Dentro deste paradigma nós podemos contar razoavelmente em grande escala vamos dizer assim alguns marcos fundamentais da evolução do planeta. Os minerais mais antigos conhecidos 4.4 bilhões de anos lá na Austrália as rochas mais antigas conhecidas encontradas no Canadá 4.30 a 2.7 bilhões de anos formam-se os grandes continentes significa que nós temos crosta continental espessa estável neste momento circundada por mares oxigênio livre começa a aparecer de fato há 2 milhões de anos a prova camadas avermelhadas sedimentares avermelhadas oxidação de camadas geológicas a formação do grande continente supercontinente gonduana há 700 milhões de anos como que preparando para a explosão da vida há 545 milhões de anos no início do fanerozoico quando se forma o supercontinente pangeia há 300 milhões de anos seguramente uma boa parte das espécies foram extintas e novas espécies surgiram mais adaptadas mais evoluídas aos novos ambientes o mesmo acontece quando abre o Atlântico Sul há 120 milhões de anos processo esse que continua até hoje início do terciário os grandes reptiles são extintos glaciações há 2.5 milhões de anos e com isso novas extensões se processam há 18 mil anos atrás aconteceu um grande ciclo glacial os oceanos pelo menos o nosso oceano Atlântico desceu cerca de 100 metros então imagine as transformações decorrentes de um processo dessa magnitude seja em termos climáticos seja em termos da evolução biológica e o aparecimento do homem muito recente como eu comentei com vocês então na verdade esse esse processo natural ou seja a evolução do planeta é como se fosse uma espiral em uma espiral é incrível que por conta de algum processo casual que acontece aqui ou seja a formação da lua através do choque de um planeta de um planeta de dimensão de Marte bascula o eixo do planeta inflete o eixo do planeta e com isso nós teremos as futuras estações do ano e esse processo progride de maneira natural agregação de continentes especialmente de continentes evolução da atmosfera ao longo do tempo geológico aparecimento do oxigênio e as primeiras espécies que são formadas em fundo oceânico na ausência de luz solar bactérias em fumarolas vulcânicas e este processo progride 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 e nós chegamos a nossa presença essa realmente é uma história sensacional instigante que instiga os cientistas a continuarem a buscar o porquê que nós estamos aqui quais são as nossas origens por que os continentes migram quais são os mecanismos que induzem este processo gigantesco e suas reflexões em termos da da história do planeta seja na atmosfera nos oceanos seja na terra então eu poderia dizer sintetizar que as ciências da terra e o tempo geológico e os modelos que nós temos hoje em dia tem um significado representam o progresso do espírito humano nos trazem o uso dos recursos naturais do progresso material da humanidade mas nos lembram sobre a necessidade da sustentabilidade hoje nós estamos movimentando no planeta uma quantidade enorme de materiais seguramente alterando pontualmente a temperatura hoje é um debate grande se isso realmente é significativo para o planeta ou se são apenas pulsos dentro dessa evolução extremamente longa do planeta mas o fato é que isto pode essas alterações podem afetar a sustentabilidade humana porque nós somos frágeis a nossa existência é curta na evolução do planeta seguramente os tubarões continuarão as formigas continuarão mas nós talvez não então qual é a mensagem final dessa curta aula que nós vamos depois então praticar um pouco mais os conceitos que nós estamos vendo para vocês que serão eventualmente futuros educadores para que a gente acompanhe o mundo contemporâneo nós temos que ter conhecimentos cada vez mais profundos e atuais das ciências da Terra quando eu digo ciências da Terra é entender essa inter-relação entre a evolução do planeta ou seja a sua dinâmica e a humanidade interações com o ser humano com a vida e aqui lanço esse desafio é um paradigma na verdade nada é mais transformador do que a educação é só o conhecimento que muda as pessoas muda os paradigmas de um país e muda o mundo é isso que nós temos que perseguir que eu estou perseguindo que espero que vocês persigam o homem naturalmente vocês em especial tem que ser os agentes transformadores da sociedade né Tchau 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 Tchau